Que alegria começar a primeira semana de trabalho como prefeito, já fazendo grandes inaugurações. No sábado inauguramos a Estado das Pedreiras, lá na região de Caçange, Nova Esperança, uma obra importantíssima. Ontem estivemos em Cajazeiras, fazendo a entrega do programa, iluminando o nosso bairro, quase 4 mil novos pontos de iluminação em LED. E hoje estamos aqui na antiga Lagoa dos Frades. Estivemos aqui, né, Marcílio, há pouco mais de um ano atrás, ainda no ano de 2019, e naquela ocasião nos deparamos com a Lagoa completamente abandonada. Esgoto alimentando a Lagoa, ela sem peixes, sem patos. As pessoas não frequentavam esse local completamente abandonado. E naquela ocasião, eu lembro, a gente estava em uma manhã de muito trabalho, logrando obras. Viemos aqui e decidimos que tínhamos que implantar aqui um projeto. Não imaginava eu lá atrás que fosse um projeto tão arrojado, projeto tão impactante como esse, que nós vamos entregar nessa manhã. De lá pra cá, nós passamos a desenvolver uma série de produtos. E eu preciso aqui, nessa manhã, reconhecer o competente trabalho que o presidente da Desau, a época, Marcílio, que agora passou o bastão pra Virgílio, desenvolveu a frente dessa companhia. Uma companhia responsável pela manutenção das praças públicas, dos equipamentos públicos, responsável por desenvolver equipamentos públicos. Mas, nós imaginávamos lá atrás que tivéssemos condições de produzir equipamentos públicos que nos diferenciam hoje de outras cidades do Brasil. A Desau hoje tem a cara da nova gestão de Salvador. Representa o novo momento que vive a cidade de Salvador. E aqui hoje, nós estamos pra entregar a Lagoa dos Dinossauros. Com todos os equipamentos, 100% dos equipamentos que vocês estão vendo aqui, gente, foram desenvolvidos pela tecnologia Made in Salvador, Made in Desau. Todos esses dinossauros que vocês estão vendo, essas réplicas, elas foram produzidas na Desau, uma empresa pública da cidade de Salvador.